Vamos para o Rio de Janeiro, Sheila? Porque assim como aconteceu com o São Paulo, a Pfizer, ontem a gente falava sobre isso, né? Se negou ou deu preferência para a venda da vacina para o Ministério da Saúde, não repassar para a cidade do Rio de Janeiro, porque a intenção da prefeitura era essa, né, Cristiano Pinho? Comprar diretamente da farmacêutica, do fabricante, essas doses para as crianças. Bom dia. Porque tem um trauma, Carla. Bom dia para você, para a Sheila e para os nossos ouvintes, que a prefeitura adquiriu diante do atraso no repasse de doses pelo Ministério da Saúde ao longo da campanha de porque o governo federal não cumpria com os prazos e muitas vezes a Secretaria Municipal de Saúde do Rio fazia acusações incisivas dizendo que a pasta, o Ministério da Saúde, tinha doses armazenadas e mesmo assim não estava fazendo os repasses no prazo que deveria. Por isso, a prefeitura foi, por meios próprios, aconselhada por especialistas do Comitê Científico se emitia ali oportunidades informalmente quando a prefeitura viu com a Pfizer se seria possível ou não fazer essa compra direta. A Pfizer respondeu que tem três contratos com o Ministério da Saúde, sendo o mais recente firmado em 29 de novembro, que prevê a entrega de 100 milhões de doses e por conta disso não será possível negociar diretamente com o Rio de Janeiro. Nessas 100 milhões de doses já estão compreendidas também essas com fórmula diferente, dosagem, etc., para atender as crianças entre 5 e 11 anos de idade. O que a prefeitura pretende fazer agora é ficar no encalço do Ministério da Saúde para receber o quanto antes esses imunizantes e dar início à vacinação das crianças. Bom, em relação ao carnaval no Rio de Janeiro, Pinho, não houve uma definição muito clara, mas aí ontem o prefeito Eduardo Paes falou a respeito disso, falou em diferenciar o carnaval de rua do carnaval da Sapucaí. De todo modo, decisão mesmo continua prevista para janeiro. Isso, está indefinido. O prefeito vem adotando esse tom depois que a gente repercutiu a recomendação do Comitê Científico do Município no início da semana, que disse prefeito vem com o pé no freio e em uma rede social publica. Gente, faltam dois meses e meio. A recomendação do comitê leva em consideração o cenário epidemiológico de momento. A gente vai ter que continuar acompanhando, mas eu volto a dizer, precisamos separar as diferentes formas de evento. Marquês de Sapucaí e desfiles das escolas de samba acontecem num sambódromo. Então, você pode fazer o controle do público que está entrando, dos componentes mesmo, apesar de a gente achar que vai ser bem difícil, porque são milhares de componentes que participam do desfile, fora o público. Mas aí tem a checagem do passaporte de vacinação, alguma estratégia você tem como adotar. No caso do carnaval de rua, são vários blocos espalhados pela cidade durante vários dias, alguns sequer são credenciados pelo município, então é muito difícil, praticamente impossível fazer o controle. A própria associação que representa os blocos de rua diz que ainda está estudando qual é a melhor forma de atuar, mas que se tiver o aval entre 15 e 20 de janeiro vai ter uma definição, lembrando que a prefeitura também precisa autorizar esses desfiles de rua para que a associação possa organizá-los. Pinho, virou o tempo no Rio de Janeiro? Está chovendo muito agora ou não? Agora não, deu uma trégua, Sheila, só que de madrugada choveu bastante. Às 2h50 da manhã a gente chegou a entrar em estágio de atenção, que é o terceiro nível em uma escala que vai até 5, indicando que tem várias ocorrências na cidade, impactando na mobilidade urbana e porque ainda tem risco de chuva forte nessa manhã, mas agora só está chovendo em bairros de forma isolada, aqui em Botafogo, na Zona Sul, por exemplo, não chove agora, mas tem uns bairros da Zona Norte que estão registrando chuva fraca e a gente deve ficar assim até o Réveillon agora, ontem bateu 44 graus de sensação térmica, mais um dia de calorão, só que no fim do dia já começou a chover e na madrugada se intensificou, chegou a tocar sirene em favela aqui da Zona Sul por risco de deslizamento, mas felizmente nenhuma grande ocorrência, agora só aqueles alagamentos pontuais em algumas vias que deixam nossos ouvintes transtornados, o que está tendo de participação aqui por conta do trânsito efeito, para passar todos os detalhes de como vai ser a festa, lembrando que a gente não vai ter música ao vivo, só fogos. Nossa, você pensa nessa sensação térmica de 44 graus no Rio de Janeiro, está tendo surto de gripe, pensa no mal-estar da pessoa que está com certeza. Aqui é até epidemia já. Epidemia, verdade. Pinho, obrigada pelas informações, bom trabalho, até amanhã. Até.